Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A Ucrânia prepara contra-ofensiva em Bakhmut, apesar de altas perdas, afirmou o fundador do Grupo Wagner. O fundador do Grupo Wagner, Jevgeni Prigozhin, afirmou em uma entrevista que as forças ucranianas estão se preparando para lançar uma contra-ofensiva na região de Bakhmut, apesar das perdas graves que sofreram. Ele afirmou que o objetivo das forças ucranianas é dividir o agrupamento do Wagner, reduzindo as tarefas a zero. De acordo com Prigozhin, cerca de 50 mil soldados ucranianos estão atualmente posicionados na área de Bakhmut, incluindo 12 a 20 mil na própria cidade. As unidades do Grupo Wagner estão agora nas proximidades da administração da cidade de Bakhmut. A cidade é um importante centro de transporte para o abastecimento das forças ucranianas em Dambás, e por isso é um ponto de concentração e um lugar onde os exércitos se encontram nesta etapa da guerra. O fundador do grupo não forneceu uma estimativa das perdas em equipamentos militares, citando o sigilo desses dados. No entanto, segundo ele, as forças russas cortaram ou tomaram sob controle todas as estradas asfaltadas para a cidade de Bakhmut, dificultando seriamente a entrega de munições e reforço de pessoal para as tropas ucranianas. Prigozhin também afirmou que as forças ucranianas estão planejando quatro ataques na região de Bakhmut. Dois ataques serão contra os flancos e outros dois serão para dividir o agrupamento do Wagner. Também é esperado que as forças armadas ucranianas estejam preparando surpresas adicionais para o grupo militar russo, incluindo cerca de mais de 20 mil efetivos. E Prigozhin diz que aumentará o número de soldados ucranianos para cerca de 70 mil. Embora o fundador do grupo Wagner tenha afirmado que as perdas das tropas ucranianas são significativas, é importante lembrar que a situação pode mudar rapidamente em um conflito armado em andamento. Além disso, é difícil verificar a precisão das afirmações de Prigozhin, já que as informações precisas e confiáveis sobre o conflito na Ucrânia são frequentemente difíceis de obter. No entanto, é evidente que o conflito na Ucrânia continua a ser uma fonte de grande tensão na região. Os recentes relatórios de uma escalada na violência e as afirmações de Prigozhin sobre a preparação das forças ucranianas para uma contra-ofensiva sugerem que a situação pode piorar ainda mais. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar!